E aí galera, beleza? Bem-vindo aqui ao novo vídeo e mano, hoje eu tô sozinho aqui né, mas olha, lançou modelo novo do El Cochara, sei lá como que fala essa porra no nome aqui dele, mas é, mandei morto, chega de remodel, lança de novo ou remodel de herbívoro, porque ninguém vai querer virar herbívoro né, mas tanto faz né, remodel de qualquer bicho é bom aqui, mas precisamos mais de herbívoro né, então bora lá, toma aí, mano, já tô com 60% aqui de fome, eita, tem da cota véi, já sei que ia gastar, tá, eita, só vou viável rapidinho aqui, hein, Como é que ia saber? Vou colocar o volume um pouquinho mais alto pra eu ouvir o giro Ah, ele é muito rápido Mano, ele vai me matar Não, não, não Mano, o El Cochara tá fraco pra caralho, véi Pô, comecei o vídeo, já morri Comecei o vídeo, já morri, puta que pera Ah, não, não Porra Deixa eu ver as skins aqui Ah, se vocês tão ouvindo um barulhinho aqui, é minha cachorrona Aqui tá na minha cama aqui da Gona, né É gigante ela Tem um machinho vermelho, uma verde E uma cinza, né É Vou ficar com a verdinha aqui A fome, ainda bem que a gente não nasce, a gente não spawna com 100% de fome Porque antes era assim, né Mano, o Daimor tá fazendo um trabalho ótimo aqui Quem? God Eu não quero ficar solitário não Três Eita, já tem três El Cochara, hein Parasauro de jeito nenhum que eu vou matar, véi Não dá Parasauro não é não Eita, tem um halo Ah, não Ah, velho Porra, Herreira Deixa eu foder, véi Caceta Fica ligado Ah Não perturba Porra, Herreira Cara, Daimorto, por favor, véi Faz update aí no Herreira Ou Velocirrapa Porra A gente quer caçar, mas o filho da puta vai me bugar aí Porra Ah, velho Que soma merda, véi Porra Você tá desligando aqui Alguém vai me ligar e vai acabar o vídeo Porra Tá, Parasauro não vai dar porque a Cochara ficou fraca Já tô com quase 70%, né, de fome Deixa eu ver se pelo menos eu dormi e fica bom Tá bom Senta Aê, véi Tá bom Talvez não tá com aquelas animações horríveis, né, que daí morta eu coloco Mano Da Cota Pô, não vai dar pra caçar nada, véi Eu perco de um da Cota Puta que parinha Eita, tem filhote de para e... não, tem casal e filhote ali Nossa Porra Opa Eu vi alguma coisa ali na água, véi Que isso? É um Tilo? Que porra é essa? Isso não pode não Pode ir pra ter carpos e o... Pode ir pra ter carpos e o... Pode ir pra ter carpos e maçônia, véi É, tá ali É, tá ali É, velho, eu preciso de... Preciso de um irmão aqui, véi Não vou conseguir sobreviver, não O estiraco vai me solar Opa, aê Finalmente Luka, tá ali, véi Mano, o Raptor O Raptor é o da Cota Deixa eu mudar o skin aqui É, agora temos dois Não vou morrer, não Ai, nem vi esse halo, véi Ah, buguei Porra, por favor, mata ele, véi Mata Tá, acho que acertei Ah, atrás Boa Vai se ver Tá quase morrendo Ah, velho Caraca, da Cota Porra, vai se ferrar Ah, dei morto Sai da carcaça Ah, vai morder, vai Porra, odeio jogar no celular Mas também tá fraco pra caralho Pô, o aero falou que tá bolado Tá bolado porra nenhuma Mano, nem... Nem três dá pra matar um da Cota Caraca Ô, Alô Saulo, eu caguei Sai daí Mano, não vai dar pra caçar nada Já tô falando, já Ah, não É outro halo É, vai, foge É, vai, foge Ça vai Vai se fuder Porra, sua errada atacando aqui Vou morrer Caraca Ah, velho Lança o remódio Que presta Nem precisava de remódio Vou mostrar aqui Acrocantossauro, rugido, tá uma merda Faz remódio nele Porra, dilofo Seu lovis Tá uma merda, faz remódio nele Adiciona de novo Herreira, Velocion, Nitorrest Porra, dois modelos aqui do herreiro É, todos os anquilosaurídeos Aqui o Tessaro, sei lá como que fala esse nome Game Pass Majunga Pô, anquilo Caraca, velho Faz o update neles Não precisa fazer nesse acorchado E fazer Pô, nerfar ele, velho Pô, pede pro Dakota É sacanagem Dakota com o quê? Quatro da Dakota já pegou Mas Não só um, né Contra três É acorchado Porra Que merda esse update Tá aí, Nini Porra, não é morto um Muito arrombado Caraca Só faz remódio Faz remódio de bicho que precisa Ou coloca de novo, né Caraca Ai, velho Dá pra caçar porra nenhuma Ota Dinoplayer Tô chegando, velho É, Dinoplayer Vem aqui, Dinoplayer Chega aí, Dinoplayer Ai, cadê você? Vai se fuder, pedra Tô te vendo, Dinoplayer Tô te vendo, Dinoplayer Tô te vendo, Dinoplayer Passi Vem aqui Tô te vendo, Dinoplayer Tá aí, Dinoplayer Olha aí, antilossaurídeo! Deixa eu comer! Nem sei o que o cara está falando. Está falando de que, Alineupteira? Paniassauro? Se de baixo, vem! Finalmente, né? Também estava com fome já. Pode comer aí! Tá, acho que vai ter uma managem de tiraco, né? Mas... Come aí! Se ele estiver com fome, pode comer aí! Ah! Ferrou! Ah! Ah! Dá espleta, o rato... Come aí rápido aí! Vamos entrar! Caraca! O cara está muito mentiroso! Mano, o que? Ó! Tenho prova que os alos roubaram, velho! Estavam nos ameaçando! Eu ainda estava com fome! Caraca! Tá que pariu! Ah, velho! Agora... Deixa eu gravar em paz, velho! Nem quebrei nada! Ai... Já sei que a gente vinha a ser solado, né? Pelo esse... Elitronax, hein? Ou não? Alossauro! É, alossauro não dá não! Tá! Outro alcoxare! Ô! Ô cachorro! Para de... Ela tá aí, Mila! Mila! Mila, vem aqui! Deita aqui! Caraca! Não tem nenhum bicho aí fora, Mila! Vou dormir aqui um pouco! Bora vazar! Bora vazar! Bora por aqui! Vou dormir por aqui! Ah, não! Te vi, Alu! Eu te vi, velho! Eu te vi, velho! Bora por aqui! Eita! Puta que... Ai, meu pai! Ai, meu pai! Ô, Mila! Você nunca... Nunca late! Nunca late! Ai, vai latir agora! Bora não deitar por aqui! Beleza! Não tamo com fome, mas... Calma conseguiu acertar uma mordida em mim! Mila! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Mila! Finalmente! Vem aí! Manda depois do vídeo, vou ter que ir lá pro tribunal contra o moleque! Tá, então eu vou colocar verde Caraca Nem vi os moleques Tá, bora sair daqui Beleza, sou o alfa aqui Mano, bora não fora daqui, né Bora ficar por aqui, já que não tem nenhum dino, né Mano, cada update DWM tá ficando mais realista, velho Não, não serve o público, né Porque serve o público horrível Mas no realismo Porque Ah, né, serve o público, nossa Eu não jogo no serve o público Tem mais de que, é dois Não, um ano, né, um ano, por aí Um ano e meio Vou sentar aqui Tomar um banho aqui Aí, tô bebendo Tomando banho aqui Enquanto eu tomo minha bebida Fome Ai, que eu retorço Eu bosta Ai, vai se foder Porra Bora caçar, velho Buguei Buguei Tem um halo aqui, né Tá uma fudida Da cota Pega o halo Ah, finalmente a Miela tá aqui Vem, Miela Vem Aí, o halo vai caçar lá da cota Agora Temos que achar Ixi, alo Eita Fudeu Ah, trebei Fudeu Ih, mordeu Vou ter que batalhar, velho É óbvio Bom, amanhã Bora esperar Eu tô esperando Que um update melhor, né Tomara que venha Uma atualização melhor Pra amanhã Ó, esse vídeo aqui Até que foi divertido Mas, pô Morrendo toda hora Também não dá, né Mas, falou Valeu aí pra assistir Falou Tchau